Este acidente aconteceu no final da tarde deste último sábado no Trevo, da Itacolomi, no bairro Bela Vista, em Pato Branco. Uma motocicleta acabou colidindo com um carro. Quando a nossa equipe chegou no local, o automóvel já havia saído. O SAMU foi encaminhado e socorreu ao motociclista, que a princípio não sofreu ferimentos, mas foi encaminhado a casa hospitalar por um mal-estar.